Então hoje você vai aprender sobre lentes. Lente nada mais é do que um dioptro. É um dispositivo onde a luz refrata, ou seja, ela atravessa. E aí você tem tipos de lentes, vamos a eles. Você tem borda fina ou borda grossa. E aqui estão as representações. Aqui seria a representação mais real de uma lente, no caso é uma biconvexa, mas existem outros tipos de lente. Por exemplo, o seu cristalino que está no seu olho, ele é biconvexo. E aí a gente fala que é borda fina, porque tem as pontinhas. Então a gente geralmente representa com essas setinhas aqui. E você tem, por exemplo, a bicôncava, que é utilizada em alguns tipos de óculos, por exemplo. Então a representação dela é com essas setinhas aqui, com a base para baixo, e ela é borda grossa. Basicamente é, a lente ficou em pé, borda grossa. A lente caiu, borda fina. E com relação aos elementos, são muito parecidos com os espelhos esféricos. Então aqui, por exemplo, você tem uma lente borda fina, certo? Está aqui. E você tem os elementos que formam ela. O centro óptico, que também a gente pode chamar de vértice, que está no centro aqui do eixo principal, a intersecção. Você tem o ponto anti-principal, tem dois, porque agora a luz vai refratar. E muito parecido com o centro de curvatura. E o ponto médio entre eles, que a gente fala que é o foco, onde todos os raios que passam paralelo vão refratar nesse foco. Agora vamos ver mais algumas características sobre as lentes. Ainda com relação aos tipos de lente, nós temos as lentes convergentes, que convergem os raios de luz, e as lentes divergentes, que divergem os raios de luz. Nesse caso aqui, essa daqui é uma borda fina, e essa daqui é uma borda grossa. Na atmosfera, no nosso dia a dia, no ar, se eu pensar no meu óculos, a lente do meu óculos e no ar, você vai ter essa situação, a borda fina vai ser convergente, e a borda grossa vai ser divergente. Mas isso daí pode mudar se eu mudar os índices de refração. No caso, a minha lente tem um índice de refração maior do que o ar, então ela vai ter esse comportamento convergente. Mas se eu ir na água, já inverte. Agora vamos aqui, com relação aos raios notáveis. Eles são bem parecidos. Nesse caso aqui, a gente tem uma lente convergente e divergente, e os raios notáveis. Todo raio de luz que vem paralelo e passa pelo eixo óptico, ele refrata no foco. Todo raio de luz que passa pela lente, ele sai paralelamente. Todo raio de luz que passa pelo ponto antiprincipal, ele refrata e passa pelo outro ponto antiprincipal. Então, basicamente, seriam esses raios notáveis. Ah, e tem mais um. Então, todo raio de luz que passa pelo eixo óptico ou pelo vértice da lente, ele segue seu caminho em linha reta, que é igual ao raio notável da lente divergente. Esse daqui é o único raio que é igual. Mas os outros são todos parecidos, só que diferentes. Vou mostrar agora. Se eu lançar um raio de luz numa lente divergente, ela diverge paralelamente ao eixo principal. Se eu mandar um raio de luz paralelo à lente divergente, ele diverge e a projeção dele passa pelo foco. Se eu mandar um raio de luz na direção do ponto antiprincipal, ele refrata de maneira divergente, contudo, o raio de luz passa pelo ponto antiprincipal. Agora vamos ver como é que as imagens se formam. Então, como as imagens são formadas nessas lentes? A gente vai começar com as lentes convergentes. Então, vamos para o primeiro caso. O objeto está antes do ponto antiprincipal. Vou usar dois raios notáveis. O que vem paralelo e refrata e passa pelo foco e o que passa pelo ponto óptico principal, ou vértice. Quando ele cruzar, ele vai formar uma imagem, então, real, invertida, porque está de cabeça para baixo, e menor. Onde é que a gente vê isso daí? No próprio olho humano, no cristalino, e a gente também vê em câmeras fotográficas, entre outras coisas, né? Agora, se a gente colocar o objeto em cima do ponto antiprincipal, como é que fica a sua imagem? Usando os mesmos raios notáveis, ó, que vem paralelo e passa pelo foco, e o outro que passa pelo vértice, ou ponto óptico aqui, ele vai cruzar, ele vai formar uma imagem real, invertida, igual, como a máquina de bater xerox, quando você vai xerocar um documento, uma copiadora, ela tem esse tipo. Agora, é claro, se você quiser fazer uma imagem ampliada ou reduzida, ela vai mexer ali na posição do objeto, que no caso é a folha, né? Ela vai deixar a folha ali, e vai mexer a lente para cima e para baixo, tá? Seguindo, então, o terceiro caso, você coloca o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, usando os mesmos raios notáveis, bem paralelo ao eixo principal, passa pelo foco do outro lado, e passa pelo ponto óptico principal aqui, vai seguir em linha reta, vai cruzar e vai formar uma imagem o quê? Vai formar uma imagem real, invertida e maior, como o projetor de slides, projetor famoso data show, que a gente usa no nosso dia a dia. Quarto caso, coloquei a imagem em cima do foco, não dá para ver a imagem, uma imagem imprópria. Qual que é a aplicação? Não dá para ver a imagem, então, teoricamente, até onde você não teria uma aplicação. Vamos ver mais alguns casos. E agora, quando a gente coloca o objeto entre o foco e o ponto central ali, o vértice da lente, o que acontece com a imagem? Vamos lá. Os mesmos princípios, os mesmos raios, vem paralelo, passa pelo foco e manda passando aqui pelo vértice da lente, só que perceba, não vai cruzar. Mas, se eu projetar um dos raios, vai cruzar lá em cima. E se eu projetei um dos raios, a imagem já é virtual. E nesse caso, ela é virtual, direita e maior. E essa lente aqui é muito famosa, só lembrar do Sherlock Holmes, quando ele usa a lupa para investigar seus crimes. Ele amplia a imagem. Assim como a correção de hipermetropia e presbiopia. São lentes que usam, então, esse princípio. Agora, o único caso da lente divergente, ela só forma um tipo de imagem também. Nesse caso divergente, borda grossa, no ar aqui, no nosso dia a dia, você vai projetar um raio que ele vem paralelo e diverge, a projeção dele passa pelo foco e você manda o raio que passa pelo centro da lente, aqui pelo vértice da lente. E aí, no cruzamento dessa projeção com esse raio, você vai ter uma imagem virtual, porque é pela projeção do raio, direita e menor. E essa lente aqui é utilizada para correção de miopia. Então, perceba que a lente tem várias aplicações, principalmente aí na parte de correção da visão. Então, nós falamos hoje sobre lente, os elementos básicos, os tipos de lente. Falamos sobre a formação de imagens com a lente. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de escrever no canal e ativar os sininhos para a notificação. E eu fui!